Bom, antes de mais nada, boa tarde, bom dia a todos, agradeço a presença do pessoal, vejo alguns nomes aqui conhecidos, depois a gente conversa para não ficar aquela coisa tipo, ah, você não falou comigo, você falou comigo, depois a gente, eu dou um alô para vocês depois, obrigado pela presença, em nome do time da Liga Ágil, hoje a gente vai fazer um pequeno webinar, como esse momento agora está exigindo que a gente tenha novas caras de paradigmas, na verdade, para lidar com o trabalho remoto, eu estou aqui um pouquinho hoje para falar com vocês sobre o papel do Product Owner nesse momento, o time Remotos, e como que a gente faz para manter a proximidade com o negócio, que é o nosso primeiro tema, apesar de ser um tema que pode surgir um pouco mais, bastante, digamos assim, diversas áreas de conhecimento, não só do Product Owner, acredito que a gente tenha hoje um foco aqui para pegar o time do PO, que está sentindo uma dificuldade nesse momento, bom, então bora lá, o que eu queria apresentar para vocês, né, como um pouquinho do roteiro da nossa apresentação hoje, falar dos velhos e dos novos paradigmas, né, de como a gente enfrenta nesse momento, algumas dores que a gente vai passar nesse momento de transição, qual que é a proposta que a gente aborda para esse momento e o que a gente vai trazer de experiência da Liga e do time aqui, que a gente tem bastante vivência com diversos pontos, para justamente ajudar vocês nesse momento aqui, tá bom? Então vamos lá que a gente fala um pouquinho aqui dos velhos paradigmas, né. Na verdade, a gente, eu queria revisitar alguns pontos, né, que a gente está passando por esse processo de trabalho remoto, que os velhos paradigmas, a gente basicamente é conversar sobre o que que a gente estava pensando em cenários de gestão de times, porque antigamente no ambiente físico, a gente sabia que tinha um prédiozinho, tinha um andar tal, uma pessoa tal, o meu time sentava próximo, eu sabia que eu tinha um colega que eu conhecia no vigésimo andar, ou seja, ou no primeiro andar, ou então a gente trabalhava num coworking, que eu tinha acesso rápido a todo mundo, e aí esse momento, agora a gente está tendo que lidar com o processo de times remotos, em que agora, todo mundo está num centralizado, numa ferramenta de comunicação, em casa, sozinho, e como é que eu acesso essa galera, né? E aí pensando nesse novo tipo de acesso, é que a gente pensou, qual é o impacto disso no meu dia a dia agora, como gestão de... produtos, né? E aí eu levantando alguns pontos, algumas conversas aqui com os times, a gente foi pensando, né? Qual que é a principal dor desse processo, né? E aí a gente pensando nos valorizagens que a gente pratica no dia a dia, e aí pegando aqueles quatro grandes valores, que são os indivíduos e as suas interações acima de procedimentos e ferramentas, o funcionamento de software acima de documentação abrangente, a colaboração com o cliente acima de negociação e contrato, capacidade de resposta à mudança acima de um plano que está estabelecido, eu acredito que nesse momento o que está mais impactado é essa questão da gente ter os indivíduos e as interações, né? Então, como é que ficou esse canal de comunicação que a gente estava sempre tendo elevado de fácil acesso, e agora o que que tem um trabalho remoto é nos impedindo de fazer com que a gente tenha esses valores sendo praticados no nosso dia a dia, né? E aí você tem, né? Também aquele problema, pô, cadê a galera que eu conheci, aquele processo que eu conhecia, o e-mail, ou então, por exemplo, né? Eu não utilizar mais aquela questão de eu estar focado dentro do ambiente físico, mas não estar acessível, entendeu? Então, eu utilizava minhas ferramentas de comunicação, às vezes, até como uma barreira, né? Para que eu não tivesse acesso a esse processo. E aí, pensando um pouquinho mais, né? Na parte de comunicação, de quebrar essas barreiras, junto com as outras frameworks de trabalho que a gente tem, não só o SPRAM, que pega aqueles valores, mas a filosofia ali, de fato, eu estou pensando agora mesmo, se eu estou fazendo o meu produto certo, para o meu cliente certo, no momento certo, né? E aí tem um desafio que, às vezes, a gente estava pensando, pô, antes de ter o processo de trabalho remoto, eu já não estava vivendo esse momento tão tranquilo. Agora, com o trabalho remoto, ficou mais difícil ainda? O que que eu posso fazer, né? Como é que eu resolvo isso? Onde estão as minhas dores nesse momento? Então, você tinha aqui, né? Ferramentas que a gente entregava, design thinking, o Lean, o Agile sendo aquele momento para você cansar em perseguir valores, para você especificar ele, você identificar seu fluxo de valor, criar seu fluxo contínuo de entrega, uma produção puxada, ou seja, você estava na conta, olhando aquele momento. Agora, você não está tendo mais aquela visão tão ampla. E perseguir aquele processo de, pô, como é qualidade agora? Estou tendo que rever muita coisa. Essas dores de transição são um ponto que a gente está vivendo nesse momento, né? E aí, queria refletir com vocês, nesse momento de trabalho remoto, tá? Vocês estão sentindo que dores, mas e aí? O que que eu faço agora, né? Qual é o grande ponto que eu vou utilizar para ter respostas nesse momento e o que que eu tenho de bagagem para a gente oferecer para vocês aí uma, pelo menos algumas respostas ou provocações, né? Porque, às vezes, a gente está tomando um momento que, ok, algumas respostas vão servir, outras respostas talvez já não se adequem mais, né? Então, vamos tentar pensar e fazer um pouquinho de provocação. Então, né? Porque o P.O. como responsável por gerenciar todo esse processo, ele tem uma capacidade de levar o negócio adiante. Então, tem uma série de respostas. E aí, a minha proposta de abordagem é justamente fazer com que a gente pense em duas coisas que eu tenho lido bastante, né? Que é justamente o desafio da gente fazer a transformação ágil digital com as empresas. E aí, eu destaco um cara que eu tenho conversado, que eu tenho conversado ou não, né? Eu tenho até, eu tenho mandado e-mail para ele e tudo, mas eu tenho conversado com ele, mas não tem sido uma comunicação direta, mas ele tem me ajudado muito, né? Que é o Jesper Borg, que ele escreveu alguns livros, eu vou deixar depois na bibliografia aqui do nosso apresentação. Vocês podem procurar ele no LinkedIn, a gente tem um site também. E ele fala o seguinte, né? Que o desafio que muitas empresas não conseguem atingir para sucesso, a seleção digital e ágil, é porque, de acordo com o estudo da McKinsey, a gente tem um dos maiores impedimentos, são os modelos de operação existentes e a estrutura organizacional que é imposta, né? E na maioria das companhias, o processo de desenvolvimento desses softwares e produtos é fragmentado e complexo. Legal, vamos dar uma aprofundada nesse contexto que ele colocou aqui, para justamente pensar o seguinte, o modelo de operação, esses existentes e a estrutura organizacional, hoje são barreiras que a gente tem. E aí, eu pensei num ponto que a gente pudesse assim, e se a gente pudesse explorar os calcanharos de Aquiles, desses modelos de operação e dessa estrutura organizacional, o que será que eles têm de respostas para a gente nesse contexto, para a gente pensar em trabalho remoto agora mudando esse modelo? Porque eu acredito que, se você falar para mim, os modelos de operação resistentes e a estrutura organizacional, no modelo de abordagem remota que a gente está trabalhando, são os mesmos do ambiente físico? Eu confesso que acredito que não, são diferentes. Então, por isso que a gente pode explorar esses momentos com algumas ferramentas e algumas abordagens. E aí, o que eu pensei também no modelo de operação? O modelo de operação prega que a gente tem lá uma missão em diversos sentidos, desde a administração até o time operacional. Peguei aqui esse modelinho do Elo Group, que eles são uma referência para mim em termos de gestão de operações. Então, eles pegam muita coisa bacana, então acho que é possível nesse contexto para nos ajudar aqui. Então, o que eu quero da minha administração? O que o meu nível corporativo faz? O que a minha direção operacional tende a querer de um time? E o time de execução, né? E eles pensam nesse modelo aqui. Quero resultado, quero levantar minhas vendas, eu quero levantar minhas unidades, quero levantar minhas operações seja melhor, eu quero que a minha operação seja melhor, eu quero que a minha operação seja melhor da melhor forma. Isso é um Flim, totalmente, né? E aí, pensando naquele companheiro de Aquiles, a gente tem algumas coisas para explorar, e para as mudanças organizacionais que estão surgindo agora, devido ao trabalho remoto, e a gente também tem alguns outros exemplos para pensar aqui como é que funciona o trabalho remoto sendo um fator de impulsionando essas mudanças. Então, vale a pena a gente pensar em algumas coisas que a gente já faz aqui na Liga, que é, por exemplo, rodar o Agile Health Check. A gente tem tido cases incerecentíssimos de que as empresas começam a conhecer melhor seu negócio a partir de um Health Check, onde eu vejo quais são os fatores de liderança, cultura, fundação de foundations, que a gente chama, né? Que é, com fundamentos de Agile que a gente pratica hoje, e inúmeras outras análises que a gente faz, e a gente pode pensar nesse processo para, como ele pode me ajudar a dar indicadores aonde eu posso atacar melhor. Fazendo análise SWOT, a gente faz muito isso também aqui na Liga, a gente tem trabalhado bastante com esse processo, porque nos ajuda a medir o trabalho do Agile Coach, e não só também como para o processo de análise de negócios, que o PO pode utilizar. Então, o PO, conhecendo bem uma análise SWOT, consegue trabalhar melhor seu produto. Fazer benchmark com outras empresas, ou ele se conhece bem o mercado, já veio do mercado, também é uma vantagem. A gestão por OKRs, que eu também acho interessantíssima, porque agora, mais que nunca, ele vai ser seu, digamos assim, seu plano de voo. Seu plano de voo está ali, basicamente no teu OKR. E as suas matrizes BCG, que é o Boston Consulting Group, que é onde você vai verificar seu produto nesse modelo de trabalho, e nesse contexto atual que a gente está, de revisão de metas, de vendas, etc., se vale a pena você investir tempo nele ou não, né? E aí, pensando também naquela proposta de abordagem que a gente faz, do modelo fragmentado e complexo, para mim faz sentido a gente pensar nos framework que a gente utiliza nas empresas hoje. Então, você tem o Splunk, você tem o Kanban, você tem o Splunk, você pode até pensar nos modelos também mais tradicionais, mas todos eles, para mim, no final das contas, vão dar em algumas coisas que, justamente o Product é um desafio, que é resolver o problema certo, né? E resolver o problema certo não é uma coisa muito fácil. Ainda mais se hoje a gente está pensando em uma abordagem ágil, vamos tentar pensar, então, em algumas coisas que eu tenho vivido e tenho pensado junto com os meus teams. Que é, já que a gente está nesse modelo fragmentado e complexo, o que é se a gente pensar em algumas pessoas que já estão, digamos assim, pregando algumas coisas e estão falando sobre algumas coisas, que esse é um pensamento sistêmico, Lean Software Development, que é justamente pensar no seu processo como um todo, o modelo de maturidade do Kanban, quais são as lições que ele prega para a gestão ágil e como tu resolve o meu melhor problema. Esse daqui tem sido uma literaturazinha bem básica, depois a gente pode conversar no chat, se vocês quiserem eu indicar mais algumas coisas, fiquem à vontade para a gente ir pensando sobre mais biografia básica para implementar esse trabalho, né? E aí, pensando na parte da visão sistêmica, resolver o problema certo, né? Pô, o que o meu P.O. agora pode entregar para mim, né? E aí vamos tentar fazer algumas provocações aqui. Pô, P.O., nesse momento que você está vivendo, e eu também tenho ouvido também nas minhas passagens, né? Seja o chefe, porque você agora está no momento de pensar em que situações você se encontra nesse trabalho de hoje praticamente um pouquinho isolado, né? Qual que é a sua interface com o seu negócio hoje? Você está fazendo uma gestão que está sendo, digamos assim, condizente com o teu negócio? Você conhece bem o teu negócio? Você está empoderado pelo teu negócio para ser a pessoa responsável por gerir esse produto, né? E como é que esse contexto de empoderamento que estão te dando hoje está te trazendo benefícios, né? Para você ser objetivo. E se você, hoje, é apenas um P.O., que é o que a gente chama de proxy, né? Que você tira pedidos e você está só fazendo um papel de, digamos assim, retirador de pedidos e trabalhar com a TI só nisso e como que já nesse modelo de a gente trabalhar no remoto ou mesmo, né, nessas gestões passadas a gente passando aqui nos casos que eu já vi passando era o P.O. que ficava muito focado no time de TI, né? A gente até brincava, né? Pô, nesse contexto aqui, o que eu faço? Pô, a gente pensava arranca a mesa desse cara da TI e põe no negócio. Vá viver no negócio. Seja o chefe, seja uma pessoa que esteja empoderada disso, né? E você tem que pensar em como que o seu próprio cliente está esperando receber o teu produto. Se você é só o conhecedor do processo de modulação técnica da ferramenta, você está no contexto certo para poder agir no momento em que você tem muitas mais responsabilidades agora, né? E o que fica muito evidente nesses casos e pensando também até em umas outras, é que hoje você pegar um P.O. diferente, né? que ele é uma pessoa que está na ponta de negócio e está sendo transformado no cara que vai fazer a ponte para TI, ele está numa vantagem. Porque ele conhece bem a ponte. Então, por exemplo, tem até um contexto aqui, né? Muitas empresas estão tendo que alterar o site por conta do processo do trabalho remoto. Muita gente ligando. Puta, meu contact rate subiu. Meu contact está super alto. O que eu faço? Coloque as mensagens no seu site para que as pessoas se orientem, para saber, putz, é preciso mesmo me acionar na empresa? Preciso acionar mesmo o meu canal de vendas? Para simplesmente dar uma informação que pode estar lá? Então, vamos pensar nesses modelos mais ricos de sinergia, às vezes, né? E aí, pensando no contexto do trabalho remoto, a gente tinha já uma leve tendência de a gente achar que, por estar isolado, a gente ter uma tendência a se isolar e ser uma pessoa que ficar distante do negócio. Não. Se você for o chefe, se você tiver esse contexto todo, é muito bom que você traga para o seu negócio essa segurança de você ser a pessoa consultada para justamente trazer a solução para o seu cliente, né? Você está trazendo a solução certa para o seu cliente certo? Porque senão você vai ser só uma pessoa que está ali agindo como se fosse uma barreira. Então, o que é que é? Não seja mais um pônei, entendeu? Não seja um gargalo. E tem alguns casos também que a gente percebe, né? Que agora fica aquela questão do organizacional, né? Às vezes, antes, existem umas barreiras físicas, né? Então, a sala do chefe ficava de ser apatada. A sala da presidência ficava apatada. Então, quebrem essa barreira agora, que é justamente de medo de falar com o chefe, porque acabou esse processo, porque todo mundo na horizontal, está todo mundo vivendo um projeto, um modelo de trabalho que exige uma horizontalização completa da gestão para que ninguém fique de fora, né? E aí, algumas dicas que a gente dá nesse processo, pô, check-in, check-out. Gente, você check-in, check-out, ainda mais é que você fala, estou disponível, estou disponível. Mas o meu trabalho começa hoje, das nove até as oito, ou então eu estou saindo para o almoço. Gente, estou numa reunião super importante, se alguém precisar de mim, me comuniquem. Eu vou tentar entrar em contato depois. Tem uma série de coisas que podem facilitar muito esse processo com o que eu agora. E aí, pensando também mais no dia a dia, da rotina do seu trabalho, muitas vezes o pessoal não está levando em conta a sincronização de trabalho. Então, o seu acabar trabalho agora, que você finalizou suas tarefas, você finalizou o seu dia a dia, você tem que estar com visibilidade e transparência para os times saberem que eles já podem ir pegando aquele trabalho e ir fazendo o trabalho, sei lá, de repente, pensando aqui no caso, tá? Você terminou de fazer um levantamento necessário de N fatores analíticos da sua empresa para saber qual é o teu canal de vendas que está sendo mais afetado. Entrega isso para os times, para eles trabalharem, para eles começarem a desenvolver alguma coisa para a próxima sprint. Então, sincronize esse trabalho muito bem com os seus times. E também tem um outro cláforo fator, né? E a motivação, nesse sentido, também vai fazer toda a diferença. Então, seja uma pessoa automotivada, porque isso vai fazer com que os times, nesse contexto de trabalho remoto, sintam que você está envolvido com o negócio, né? Aquela questão, arranca a mesa, agora não tem mais mesa, né? Mas tem outras coisas. Arranque aquele processo que você estava simplesmente morno para ser uma pessoa que faz diferença agora. Porque a motivação vai fazer com que os times busquem a solução certa. E aí você também tem outros processos, né? Buscar a sinergia, estabelecer as suas rotinas durante o dia. E não... E por último, e não mais importante, seja seu próprio Pio, né? Entregue as suas coisas com qualidade. Seja a sua melhor versão nesses dias. Porque muito desse processo vai fazer diferença lá na frente quando a gente voltar para o trabalho remoto. Então, a sua diferença, num contexto como esse, vai te ajudar lá na frente como melhores práticas para você ter, até num outro momento de trabalho, que as pessoas vão estar fisicamente. Isso pode te ajudar muito. Enfim, eu acho que a gente deu uma boa pincelada aqui. Acho que eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas. A gente já passou quase 20 minutos. Eu queria deixar mais ou menos uns 10 minutos para a gente poder fazer as perguntas aí. Tá bom? Vamos lá? Valeu. Alex, a gente vai para o chat. Pode colocar no chat ou se quiser o microfone também para poder comentar alguma coisa. Rodolfo, enquanto o pessoal pensa aí e coloca aí no chat, o bom do chat é que, mesmo se estiver tímido, dá para mandar uma pergunta. Cara, eu fico imaginando o seguinte, a gente tem uma coisa que é muito importante para os times, que é ter a visibilidade do todo. Quer dizer, eu estou trabalhando hoje com uma determinada visão de até onde a gente vai chegar com as nossas entregas, mas quanto mais longe o time ver daquilo que ele tem para ele entregar, melhor, né? Melhor. A gente cria mais engajamento, etc. Como é que você acha que o P.O., ele pode, falando, você falou do P.O. para o negócio, agora falando do P.O. para o time, né? Como que o P.O. pode ajudar o time a continuar tendo essa visão, né, das coisas para frente, porque ele que dita a demanda, né? Como que a gente pode fazer isso estando remoto? Eu acho que o processo, né, é o pensamento sistêmico, vou falar nele, porque se a gente está utilizando como a reação de uma visão única de produto, e ele é o responsável por isso, eu acho que ajudaria bastante nesse contexto de visão de produto alinhado com a estratégia de negócio, esse momento para ele poder ter o pace e a própria cadência para ir entregando as fases desse produto, né, no momento que ele está remotamente agora, o roadmap torna-se uma coisa, um artefato até que faz uma transferência muito maior para os próprios times, e se você não pratica, talvez seja o momento de você começar a pensar em como construir bons roadmaps de produto, e isso é uma visão que o pessoal tem trabalhado, isso fica muito a cargo de gerente de produtos, né, e aí talvez seja o momento de você destacar que um bom gerente de produtos também tenha contribuído com o papel do PO, né. Acabou de ter uma pergunta aqui da Angélica, boa tarde, incentivamos sempre o PO confiar no time e deixar o time conduzir o delivery, boa, esse é o momento de rever esse processo, talvez acompanhando mais de perto a evolução dos trabalhos com o ZSM, boa Angélica, eu acredito que sim, que é talvez o delivery, né, porque assim, o PO às vezes ele acha que o papel dele é só até a entrega, né, e como é que ele mede resultados, né, cadê esses resultados? Por que que eu não estou acompanhando, por exemplo, o que eu entreguei, se eu fiz uma pressuposição que ele tinha um retorno de investimento lá atrás, eu estou acompanhando esse retorno e eu estou fazendo o meu processo de gestão da qualidade, que não é simplesmente terminar em cima de uma entrega do pós-go live, e o SM está me apoiando nisso, porque às vezes o SM pode estar falando, olha, a gente entregou bastante coisa, legal, beleza, mas o time vai ficar no, o que a gente chama de starvation, tipo, eu passo fome aqui, eu vou transicionar esse time para o delivery, para ele ficar só recorrendo, refazendo bugs, etc, o que mais que eu posso entregar nesse contexto, né, então, para ser nesse momento de trabalho remoto, e o delivery, ele tem que ser acompanhando muito mais proximamente desses times, para que na hora que você fizer, né, a entrega do seu produto e conduzir esse delivery, na gestão da mudança, você ser o fator que está, digamos assim, medindo de, aponta a ponta o negócio, então não dá para deixar mesmo de fato, ele só ser um, um cara que confia no time, e deixa o delivery para depois, entendeu? Muito obrigado pela pergunta, Angélica. Opa, Rodolfo, Henrique. Oi, Henrique, tudo bem, cara? Beleza, meu filho? Beleza. Opa, boa tarde a todos aí, primeiramente, parabéns aí pelo material, muito bom, acho que nessa pandemia, nesse tempo atípico, a gente tem que sobressair aí nesse movimento de home office e a minha pergunta é, eu sei que os PO, os times e SMs estão já acostumados já nas empresas em trabalhar em home office, ter diversas ferramentas, mas como o PO, né, tem, utiliza esse mesmo um artefato com a área de negócio? eu estou vendo que pelo menos onde eu trabalho a galera de negócio nunca fez home office ou fez uma vez ou outra e aí eles ficam meio perdidos durante esse processo aí de remoto, de trabalho colaborativo, então eles, eu acho que o PO ainda, eu acho que o PO sofre muito mais com o SM, o time, nesse momento de remoto. Como que o PO pode auxiliar o time de negócio a construir produtos, continuar o roadmap, né, fazer toda a parte de negócio com o PO? Eu vejo aí dois pontos, tá? Uma é aquela gestão que a gente sempre biga, né, pra gente ter um backlog único e isso tem sido também um grande desafio da transformação ágil que a gente passa, então são várias interfaces trabalhando, de repente, tudo bem, você pode ter vários produtos, né, mas você consegue fazer com que ele esteja localizado num único repositório, digamos assim, tratado como projetos e algumas empresas ainda utilizam, né, escritório de projetos, né, das experiências que eu tive, escritório de projetos tem ajudado nesse contexto, então eles sabem, por exemplo, lidar com os demais stakeholders e é a hora que a gente pode fazer utilizar outras ferramentas, que estejam, né, e outras áreas pra justamente pegar o PO se exportado nesse contexto. porque muitas vezes o PO, na parte, quando a gente estava no físico, a gente sabia mais ou menos como é que funcionava o escritório, a gente sabia quando as pessoas acessarem, agora sem o escritório físico, você se perde um pouco nesse modelo, então pra mim faz muito sentido você trabalhar com o backlog único e aí nesse contexto de gestão remota, né, da parte de negócios com o PO, um dos pontos que a gente pode trabalhar seria a gestão dos indicadores, então, por exemplo, se você tem indicadores que estão ligados diretamente ao seu cliente, uma boa gestão faria com que os times estivessem monitorando esses indicadores e trazendo isso como insumos, então o time de negócio estaria muito próximo do PO e ficando, olha, estou vendo aqui, caem nossas vendas, estou vendo aqui, um cut rate, estou vendo aqui, olha, a gente está perdendo faturamento, o que está acontecendo, por que estou sendo abandonado, meu carrinho no e-commerce, então tem uma série de coisas que podem utilizar, que podem fazer essa gestão pro PO, facilitar o envolvimento com o negócio, e ele ser analítico nesse caso, e é uma das ferramentas que hoje os POs tem que utilizar, que é a base analítica da empresa, e acho que ajudaria bastante no processo como você está falando aí. Respondido, Henrique? Respondido, meu amigo, obrigado, viu? Valeu. Rodolfo, tem só mais uma última pergunta aí antes da gente avisar. Como você faz para lidar com as barreiras de acesso ao seu cliente para levantamento de backlog e histórias? E quais ferramentas você tem utilizado? Vi, as barreiras de acesso ao seu cliente, que eu tenho visto muitas vezes justamente o pessoal do operacional ele não está utilizando algumas ferramentas de monitoramento. Então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, o NPS, eu tenho um formulário de pesquisa de satisfação, eu tenho, muitas vezes, por exemplo, algumas ferramentas que fazem analítico do meu site, por exemplo, todas as pessoas acessaram em determinado momento, como é que é o meu perfil de vendas das oito às dezoito, então, tem todos esses processos e eu acho que para pensar como as barreiras de acesso ao cliente, teria que a gente construir esse, melhorar esse processo de análise e você coletar mais análises para você conferir a sua realidade e aí, as ferramentas que eu tenho visto o pessoal utilizar, o pessoal de, pelo menos, de quem trabalha com o call center, eles têm uma ferramenta de NIS. O NIS tem sido uma área muito bacana para você pegar insights nesse contexto. Pelo menos, trabalhando na parte de varejo, o call center sempre é um bom termômetro do seu cliente, então, tem sido utilizado bastante a ferramenta de NIS lá. A gente pode até explorar depois um pouco mais, você pode me escrever que eu tento te orientar aqui um pouco mais nesse contexto de buscar analíticas e ferramentas para construir, para você quebrar essa barreira com o seu cliente tendo, de repente, uma empresa que não faz medição do seu cliente externo. Rodolfo, muito obrigado, cara, foi excelente. A gente agradece todo mundo que participou. Lembrando que amanhã a gente tem mais no mesmo horário, no mesmo canal. Amanhã a gente vai ter também um webinar que vai falar sobre se é o momento de a gente redefinir o setup do nosso time, como é que a gente determina a missão do time, como é que a gente conecta o time à estratégia da empresa ainda estando remoto. A gente espera vocês amanhã de novo. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, valeu. Um abração. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Valeu, valeu.